Música Simbora torcedor Diego Pongo o árbitro autoriza Gêmea, ação de pé na direita, levantamento na marca do pênalti Gol, 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 gol Madson! Aperto o placar na Arena Dragão! Aos 37 do segundo tempo! O goleirão que pegou o pênalti falhou! Catou a borboleta! E o Madson foi lá no décimo segundo andar para abrir o marcador! E explodir de alegria o torcedor azulino! Um para o confiança, zero para o operário, Vitor Cardel! Pois é, a gente falava aqui antes da cobrança! Se não está dando por baixo, vamos ver! Na bola parada, conseguiu mandar a bola para a equipe do confiança através da falta! O Simão sai muito mal, passa por ela e o Madson chega para conferir! Mandar a bola para o fundo das redes! O VAR ainda está revisando, vamos esperar a confirmação do gol! Mas que alívio! Acho que não mostrou a comemoração! Mas, cara, que alívio! Conferentei esse gol! Perdeu o pênalti, um drama muito grande! Ele anulou o gol ou não? Ah, o goleirão está forçando ali! Ele está forçando! Está de sacanagem! E a bola ali, confirmou, confirmou! É gol de confiança! Que alívio! Confiança abre o placar aqui no batidão, faz 1 a 0! Gol importantíssimo! E agora é segurar a pressão do operário nessa reta final! Para segurar essa vitória, que vai ser importante! Que pode ser Adriano Lichave de confiança nesse campeonato! E o operário troca duas peças, hein? Vai saindo o Waller, e a torcida grita lá atrásinho! E o operário troca duas peças, faz 1 a 0! E aí Aala E aí E aí E aí E aí Obrigado.